Uma folha qualquer E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estamu Pinto um bar, favela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo Sereno e lindo E se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo o de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar no segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo O menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos E lotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida Depois convida A vir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda Passarela De uma aquarela Que um dia Enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco Seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá De um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Que descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá De um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Que descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Algumas palavrinhas são mágicas Que ajudam a gente A viver melhor Por favor, muito obrigada Com licença, tudo bem Pode passar Eu te amo, brinca comigo Como vai meu amigo? Aquele abraço Bom dia, boa tarde, boa noite Abença mãe, abença pai Bom dia, boa tarde, boa noite Viver assim é bom demais Essas palavrinhas mágicas Palavras mágicas São assim Tem o poder maior Que abra, cadabra e cincalabim Essas palavrinhas mágicas Palavras mágicas São assim Tem o poder maior Que abra, cadabra e cincalabim Algumas palavrinhas Algumas palavrinhas são mágicas Que ajudam a gente a viver melhor Por favor, muito obrigada Com licença, tudo bem Pode passar Eu te amo, brinca comigo Como vai meu amigo? Aquele abraço Bom dia, boa tarde, boa noite Abença mãe Abença pai Bom dia, boa tarde, boa noite Viver assim é bom demais Essas palavrinhas mágicas As palavras mágicas São assim Tem o poder maior Que abra, cadabra e cincalabim Assim, assim Pega as palavrinhas mágicas As palavras mágicas São assim Tem o poder maior Que abra, cadabra e cincalabim Se alguém quiser Se alguém quiser O nosso bem Muito obrigado Muito obrigado Se alguém quiser Pedir pra alguém Desculpa, desculpa, desculpa Então é bom Acreditar A vida é bem melhor Se a gente tem o que Essas palavrinhas mágicas As palavras mágicas São assim Tem o poder maior Que abra, cadabra e cincalabim Assim, assim Essas palavrinhas mágicas As palavras mágicas Boa tarde, pessoal Boa tarde Boa tarde Boa tarde, pessoal Boa tarde Boa tarde Boa tarde, pessoal Boa tarde 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 Obrigada! Muitas felicidades, muitos anos de vida E a festa vai começar! Vem, vem! A festa já vai começar A festa já vai começar A festa já vai começar Vem com a gente brincar Pode vir sozinho, pode vir em dois Vem com a gente brincar Se você for esperto, quando começar Não vai querer parar Quem vai no pula-pula, eu vou Quem vai entrar na dança, eu vou Na filha do trenzinho, brincar de vivo ou morto Nessa festa eu vou Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louva Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louva Bate mão com a mão Bate mão com a mão Bate pé com pé Bate mão com a mão Bate pé com pé Vamos brincar pra valer Quem vai no pula-pula, eu vou Quem vai entrar na dança, eu vou Na filha do trenzinho, brincar de vivo ou morto Nessa festa eu vou Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louva Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louva A festa já vai começar A festa já vai começar A festa já vai começar Vem com a gente brincar Vem! Pode vir sozinho, pode vir em dois Vem com a gente brincar Se você for esperto, quando começar Não vai querer parar Quem vai no pula-pula, eu vou Quem vai entrar na dança, eu vou Na filha do trenzinho, brincar de vivo ou morto Nessa festa eu vou Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louva Oh, 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 oh Vamos, vamos pular Oh, 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 oh Pra Jesus louva Bate mão com mão Bate pé com pé Só quem não tem chulé Bate mão com mão Bate pé com pé Vamos brincar pra valer Quem vale o pula-pula, eu vou Quem vai entrar na dança, eu vou Na filha do trenzinho, brincar de vivo ou morto Nessa festa eu vou Oh, 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 oh Pula-pula-pula Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL